Um beijo para você logo, aleluia gata, e o trinata ainda abarata, de propaga-uma-papada, eu mesmo, um beijo Fábio. Gente, gente, e olha aqui o que está no meio, o que está no meio, o que está no meio, que está no meio, o que está no meio, o que está no meio? Bom velho, tudo lá no meio, o que está no meio? A CIDADE NO BRASIL